Foi apanhada em pecado Não mais devia viver Todos ali afirmavam Sim, ela deve morrer Sim, ela deve morrer Mas o perdão foi mais forte Por ela intercedeu Ninguém pode ali condenar Pois o amor venceu Pois o amor venceu Venha, entregue-se a Cristo Jogue-se aos pés do Senhor Jamais irá condenado Ele te aceita com amor Quando Ele aceita o amor Jogue-se aos pés do Senhor A vida pode ter falhas Feridas, culpa e dor Mas não rejeite a graça Sinta o seu amor Oh, sinta o seu amor Venha, entregue-se a Cristo Venha, entregue-se a Cristo Jogue-se aos pés do Senhor Jamais irá condenado Jamais irá condenado Ele te aceita com amor Ele te aceita com amor Ele aceita com amor Ele te aceita com amor Ele te aceita com amor Lembe-se aos pés do Senhor Jogue-se a Cristo